Oi gente, hoje a gente vai fazer um delicioso pão de limão, aqui gente é suco da fruta, primeiro o limão, temperamos com açúcar e vamos fazer o pão, tá bom? Aqui o limão taiti, mas se a gente tiver, não sei, vocês tem aí, mas eu vou fazer o taiti, tá? Por enquanto esse é o taiti, aqui gente, começar colocando, misturar aqui o fermento, tá um jeito estranho, esse fermento não sei o que vai dar, bora ver, né? Aqui a gente vai fazer um pãozinho pequeno, é pequeno esse, vou misturar aqui na farinha de trigo, Não tô fazendo daquele jeito, gente, que faço agora a robinha, não tô misturando na farinha Aqui agora, gente, vou colocar um ovo Uma colher de margarina Uma colher de açúcar, porque já tá doçado isso aqui, gente, viu? Porque tem açúcar que é o... O suco Vou botar aqui, gente, pra juntar todos os ingredientes Se quiser, a gente pode colocar a manteiga também, a margarina derretida, tá? Porque eu nunca lembro de colocar o taiti, vai ficar na geladeira Gente, agora vamos colocar nossos vídeos à tarde, tá bom? Não vai ser mais pela manhã, vai ser pela tarde, que é melhor, tem mais tempo Pronto, gente, vou bater aqui Se quiser bater mais, pode bater, mas não precisa muito não Vou supar bolo aí sim, né? Mas pra pão não Que pão não pega Não fica aquela misca que é cheiro de ovo Farinha de trigo, quanto tempo de produção? 100 gramas de farinha de trigo, tá bom, gente? 100 graminhas Fica em produção, tá mostrando aqui dentro? E aí, gente, não molhou, tá bom? Então agora que entra... Quanto é aqui de suco, produção? 85 gramas 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 Não Coloca a boca Gente, coloca água aos pouquinhos Coloca aos pouquinhos Até dar ponto, tá bom? Deu 85 ml Não deu Não foi o bastante Pra 100 gramas de farinha trigo Coloca até dar ponto Pesou, gente Pesou Ficou grudeiro Vai do limão, gente Pesou Olha que a boca Ela está leve Olha, isso é mais 5 ml de água De suco Olha que o fogo até Ui, socorro Coloquei, gente Essa mesa aqui em cima Ficou um balcão Ficou alto pra mim Aqui Vou fazer na mesa Vou pra mesa Ó, gente Só botei Ah, desgraça doendo, gente Tá bem muito hoje Tá bem muito pesado, gente Vou colocar mais um piquinho de água Ó, gente Ó, gente Agora ficou mais leve a massa Tá vendo? Vou ter um pouquinho de água Que podia ser mais suco Que podia ser mais suco, tá, gente? Não vai ficar tão azedo, não, gente Porque ele é um taiti Você sabe como é que é, né? Tem que ser engraçado Não fazer forte demais Ué, de baixo, velho Gente Vou espetar na forminha, ó Gente, ó Na pequititinha, tá? Na P A forma é a P Não vai ficar mais suco Olha, gente, ó Agora a gente colocou pra esquentar Ou pra inchar, né? Pra massa inchar Assim que a gente fala aqui Inchar ou crescer Depois nós voltamos Vamos cobrir Depois nós voltamos Tchau Gente, ó Nosso pão, ó Ó a fofura Ó Gente, nosso pão de limão Está maravilhoso Delicioso O cheiro Está maravilhoso Eita, delícia Olha, gente Ai, nem partiu Tá delícia Porque eu já comi Isso porque eu já comi Já comi, gente Já comi Já que fez um piquititinho Nós já experimentamos Não tem pão Melhor que esse não, viu? Passam que vocês Não vão se arrepender, gente Olha que delícia Vou ter aqui meu cortado Tá tão fofinho Tá delícia, gente Delicioso Gente, vê isso A fofura e a elasticidade Desse pão Tá vendo? Ó Curso, comenta e compartilha Por favor Me segue nas redes sociais Todas as minhas redes sociais Gente, é o nome da receita oficial Desse canal Por favor Saia lá